Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Cláudio Paganelli e quero trazer aqui para você uma dica de direito constitucional. A dica de hoje, ela versa sobre direitos de nacionalidade. Lá na Constituição Federal, temos basicamente um artigo, que é o importante, que trata sobre nacionalidade. Mas ele tem vários desdobramentos, parágrafos, incisos, alíneas. O que você tem que tomar cuidado, a que eu vejo aqui, é quanto a chamada naturalização ordinária, que está no artigo 12, inciso 2, a linha A. Vejam, estrangeiros em geral podem adquirir a nacionalidade brasileira de uma forma preenchida os requisitos da lei. Que lei é essa? É a lei de migração. A lei tem vários requisitos. Pois é, mas há uma outra situação que se aplica especificamente a pessoas que são oriundas de países de língua portuguesa. A comunidade de países de língua portuguesa, que são nove países, entre eles Angola, Moçambique, Timor-Oeste, Nébissau, Portugal, etc. Pessoas que são desses países, elas podem se tornar brasileiros naturalizados, desde que, dois requisitos, olha pra cá, residência por um ano ininterrupto, aqui no Brasil, e segundo requisito, idoneidade moral. Se essa pessoa preenche esses requisitos, ela pode adquirir a nacionalidade brasileira pela via da naturalização. Cuidar com o detalhe. Caiu na prova da PM Santa Catarina, faz pouco tempo. Se esse português, não, essa pessoa de um país de língua portuguesa, que pode ser de Portugal, né? Preencher os dois requisitos. O Brasil está obrigado a conceder a nacionalidade? E a resposta é não. E, aliás, na prova da PM aqui de Santa Catarina, essa é a resposta que tem essa marcada. Mesmo preenchendo aqueles requisitos, o Brasil não seria obrigado a conceder a naturalização. Trata-se de um ato discricionário, um ato de soberania e político do Estado brasileiro. Bom, o que eu quero que você tome cuidado aqui, ó, perceba que o que falamos há pouco vale para todas aquelas pessoas que são de países de língua portuguesa. Beleza. Mas no ativo 12, tem um parágrafo que diz o seguinte. Para os portugueses, especificamente, logo de Portugal, que tiverem residência permanente aqui no Brasil, e desde que tenha reciprocidade em favor de nós brasileiros, lá em Portugal, a este português serão atribuídos os mesmos direitos inerentes ao brasileiro, salvo aquelas exceções que a Constituição prevê, como é o caso, por exemplo, de Carlos, que são próprios de brasileiro lá. Então, essa é a figura que a gente chama de português equiparado, ou alguns preferem chamar de quase nacionalidade. E por que quase? Porque diferente da naturalização ordinária, que também se aplica ao português, porque ele faz parte do país de língua portuguesa, lá os requisitos são diferentes, e será brasileiro naturalizado. Aqui, veja que é mais simplificado. Não é um prazo específico. A Constituição fala residência permanente. E essa reciprocidade que a Constituição se refere, ela se encontra em um tratado entre Brasil e Portugal, o tratado de realizar a cooperação e consulta, lá no início dos anos 2000. Neste caso, o português não se torna brasileiro naturalizado. Ele será um quase brasileiro. Por isso, quase nacionalidade. Ou, em outras palavras, ele vai ser equiparado ao brasileiro. Por isso, o português equiparado. Então, bastante atenção nessa sutil distinção que há entre essas duas figuras. Beleza? Eu vou ficando por aqui. E você siga firme aí nos seus estudos. Beleza? Até mais.